Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Vamos lá, vamos para mais uma super dica. Eu mostrei no vídeo anterior o passo a passo desse laço aqui, não foi? E prometi estar fazendo esse bordado, aliás, esse não, porque esse aqui eu fiz com uma florzinha só. Eu quero fazer esse, que eu fiz com duas flores, tá? Esse trabalho aqui agora com vocês, gente. Sendo que eu fiz um vídeo, tá? Tem um vídeo no canal com essa dica, que é desse lacinho da lateral, esse acabamento e a base. O vídeo anterior foi esse laço, que eu fiz esse laço aqui com você. E agora nós vamos finalizar. Vamos lá? Mas antes, se você não é inscrita no canal, não ativou o sininho, se inscreva, ativa o sininho, deixe seu joinha pra você não perder nenhuma dica. Vamos lá, que essa dica aqui é rápida e importante. Eu vou estar mostrando pra vocês como que eu trabalho com esses apliques de metal, tá? Qual cola usar, como fazer pra ele não soltar, tá? Porque tem cola que acaba escurecendo o aplique, no oxidando, né? Então, eu vou precisar de uma borboletinha. Ó, eu trabalhei no vídeo anterior, no laço anterior, com essa aqui azulzinha. Sendo que agora, eu quero colocar a rosinha ali. Quero fazer isso aqui com a rosa. Aqui, ó, eu vou precisar de seis flores, daquela florzinha de tecido prensada, tá? Seis, duas pra cada flor, sendo que serão três flores. Já deixei um cachinho de cabelinho de anjo prontinho, tá? Aqui, ó, pra poder fazer o outro com vocês. Vou também usar três pontos de luz, gente, isso aqui. Dois já estão aplicados aqui. Aqui eu tô trabalhando, ó, com pérola três, quatro e cinco, tá? Vamos usar o fio do cabelo de anjo, 0,3 milímetros. E pra costurar, eu vou estar trabalhando com o fio de nylon, 25 milímetros, tá? E cola quente pra fazer o acabamento. Vamos começar a montagem da flor, tá? Vamos por etapas. Então, ó, eu vou pegar aqui, vou colocar ela. No formato diferente da outra, tá? Vou pegar uma agulha com um nó, só em um fio. E vou colocar nessa posição aqui, ó, bem no meio, ó. Ali, ó. Coloquei por trás, subi. Agora, eu vou pegar aqui o ponto de luz. Ele tem quatro buraquinhos, gente, tá? Ó, assim e assim. Então, eu vou passar pra costurar. Entro num lado e ali, ó. Sai no outro. Então, eu vou ter que voltar com a agulha costurando desse lado aqui. Essa é a forma mais segura que tem pra trabalhar com esse tipo de material, ó. Voltei aqui agora. Porque eu fiz isso aqui. Agora, eu vou fazer isso, ó. Vou passar novamente. Aqui no buraquinho. Olha lá, passei. Então, ó, eu vim daqui pra cá. Então, agora eu pego. E puxo. Ali, ó. Eu já fiz, agora eu vou fazer um pra reforçar, tá? A terceira ida nele, ó. Depois, vamos dar um nó. Ali, ó. Agora, é a última. Costurei três vezes. Não dá pra fazer mais do que isso também. Porque o nylon começa a encher. Agora, vou virar aqui a parte de trás pra dar um nó no nylon. Um. Ó. Dois. Ok. Eu deixo uma pontinha. Agora, eu vou puxar a florzinha de cima. Fazer isso aqui. Prontinha. A florzinha já está pronta. Agora, vamos fazer o cabelinho de anjo? Que aí, depois, no final, a gente vai aplicando tudo, tá? Vou pegar um pedacinho. Ok. Aqui, ó. Ó. Uma das pontas, tá? Peguei um pedacinho de mais ou menos 25 centímetros. Eu vou pegar uma das pérolas. Cinco. Vou puxar bem aqui. Dou um espaço de dois centímetros aqui, ó. Coloco a minha unha. E enrosco. Tem que segurar, tá, gente? Porque senão vai enrolando. Ó. Já enrolei aqui. Então, agora eu vou pegar a ponta. Vou colocar três pérolas pequenininhas. Pra fazer o arranjo, tá? Prontinho. Vou trazer ela na mesma distância. Ali, ó. E vou rodar. As três juntas, tá? Ali, ó. Ok. Aí, eu dobro novamente o arame pra fora. E vou colocar outra pérola. Agora, eu tô trabalhando com a quatro aqui, tá? Ó. Agora, eu vou pegar o arame pra cá. Vou colocar uma pérola pequena. Deixa eu colocar isso aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui. Isso aqui a gente vai fazer seis, sete vezes, tá? Vou cortar essa pontinha, porque ela não dá mais pra dobrar. E agora, eu vou pirar pra outra ponta. Eu vou fazer o mesmo processo do outro lado. Sendo que eu vou revisando, tá? Pra não ficar a mesma cor do lado, uma da outra. Ó. Puxei pra cá. Agora, eu vou fazer mais três. E já posso finalizar. Ok. Agora, eu vou botar aquelas seis desse lado aqui. Ó. Dessa forma aqui. Ó. Ali. Aí, eu dobro aqui. Vem pra cá. Aqui, como é que tá ficando. Vou colocar a última pérola aqui, ó. Que é essa rosinha. Prontinho. Aqui, eu coloquei dois centímetros por conta da flor. Tá? Se a flor for maior, você tem que aumentar a largura. O tamanho da... Do arame. Do arame. Ó. Os dois estão prontinhos. Agora, nós vamos para a aplicação. Vamos lá? Bom, primeiro aqui, eu vou colocar a borboleta, tá? Gente. E pra fazer esse trabalho com a borboleta, eu vou usar o nylon de 25. Eu também coloco um pouquinho de cola. Mas, eu acho que o aplique de metal, a melhor opção é você trabalhar com o nylon. É o que dá mais segurança. Então, ó. Dei um nozinho no fio único, tá? Que é dobrado. Eu vou pegar aqui, ó. Quando for no meio, você vai costurar antes de finalizar com a fita, tá? Aqui na pontinha, tem essa opção do laço tá dando, ó. Então, eu coloco a agulha com a parte do nó pra baixo pra costurar. Ó lá. Vou posicionar a borboleta e ela tem essa opção aqui da anteninha, tá? Do meio. Então, o que eu vou fazer? Ó, passei aqui. Agora, eu volto com a agulha aqui. Ali. Pera aí, que tem um fiapo de cola aqui, ó. Aí, eu venho novamente por baixo. Olha lá. E vou costurar. Até ficar bem firme. Aqui, eu vou dar uns seis a sete pontos, tá? Ok. Agora, eu vou pro último ponto. Ali, ó. Prontinho. Agora, eu vou subir, tá? Por baixo da borboletinha, eu vou dar um nó. Ali, ó. Vou esconder o nó aqui embaixo, tá? Dois. Ok. Agora, eu vou cortar aqui o nylon. Vou pegar um pouquinho de cola quente. Eu vou passar por cima do nylon na abinha da borboleta. Aí, o que eu faço? Eu dou uma colada aqui. Ali. Desse lado. Agora, eu faço o mesmo do outro lado aqui, ó. Ok. Prontinho. A cola, tá? Ela é só pra borboleta não ficar balançando conforme mexer. É só pra fixar, tá? Agora, vamos lá. Vamos fazer o restante aqui. Aqui, ó. Eu vou colocar uma florzinha. Bem aqui, ó. De encontro com as duas fitas. Agora, vou vir aqui no meio. Passar cola quente. Colocar um dos raminhos, tá? Passar mais um pouquinho de cola quente. E vou colocar uma das flores bem centralizada ali, gente. Encaixa perfeito, ó. Agora, vou abrir aqui. Tá? Vou pegar aqui, numa distância. Eu vou colocar cola quente. E vou colocar o outro raminho. Peraí. Ó. Agora, eu vou passar mais um pouquinho de cola quente. E vou colocar a outra florzinha ali, ó. Prontinho. E aqui, a gente arruma agora. Tá? Espalhando a parte do raminho ali. Olha que escândalo. E já tá aqui, ó. Prontinho. Essa dica pra vocês. Espero que vocês gostem. Que vocês tenham encontrado facilidade, tá? Inspirações. E muita vontade de fazer e de vencer. E mais ainda, de sonhar e acreditar. Fiz esse vídeo com muito carinho. Se você assistiu até aqui, deixa o coraçãozinho. Só pra mim saber até onde você viu, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica, gente.